Tá, aqui, vou assistir com você agora, mãe suspeita de maus tratos lá na cidade de Mamanguato, deixou o presídio de Júlia Maranhão ontem, falou com a gente com exclusividade, tá? Aqui na terra, vou assistir junto com o povo aqui, Cagão, bota aqui, bota aqui pra assistir junto com o povo. Você vai agora conversar com essa mulher que tá aqui na minha frente, ela pede pra não ser identificada, por mais que já tenha se falado muito nela, sobre ela, na verdade, sobre o que ela passou recentemente. Há três dias, ela perdeu uma filha de um ano de idade e também foi presa. Ela foi acusada, então, suspeita de praticar maus tratos com a própria filha. Ela tá aqui com a gente na retambau de comunicação e vai dar uma palavrinha sobre o que ela passou e contar um pouco da história dela, pra que a gente possa entender. Primeiramente, eu gostaria de dizer a senhora que fica totalmente à vontade, viu, aqui com a gente, pode falar o que vem do seu coração, tá certo? Essa senhora que tá aqui na nossa frente, gente, ela é de uma aldeia indígena, aldeia de Tramataia, que fica no município de Marcação. Só que a gente não sabe se ela vai conseguir voltar pra essa aldeia, não é isso? É, isso é verdade. Por quê? Porque o que disseram é que agora mesmo eu posso ficar em uma monguape. Não é pra senhora voltar pra aldeia? Agora não. Pra eu voltar pra lá, eu tenho que passar pela justiça. Então vamos lá, vamos recapitular um pouco essa história mais pra trás, tá certo? Há três dias, né, a senhora foi até o hospital com a sua filha doente, é isso? Isso é verdade. Eu, ela tava vomitando, aí eu peguei ela e levei pro hospital. Aí quando eu cheguei lá, ó, passei a tarde toda com ela no meu braço, ela foi medicada, aí depois tiraram ela de mim, aí depois tiraram ela de mim e eu não vi mais nada. Depois chegou a notícia que ela tinha falecido. Esse hospital que a senhora levou, sua filha fica aonde? Acho que no meu monguape, no HGM. Foi no meu monguape mesmo. E tiraram ela de você, como você tá me dizendo, e disseram o quê, a senhora? Tiraram ela dos meus braços e levaram pra outra sala. Aí depois chegaram pra mim dizendo que ela tinha falecido. Aí eu não sabia o que fazer. Aí eu fiquei desesperada. Aí depois minha irmã chegou. Foi que a minha irmã chegou e conversou com o agente social. Eu não sei o que elas conversaram. Aí depois ela saiu e mandou ir pra casa. Pra depois vir pra gente uma pessoa, seguir o corpo pro ML. Só quem podia ir, ou era eu ou o pai dela. Aí eu falei, eu vou. Mas desse que quando eu cheguei em casa, que eu ia tomar banho, pra voltar, aí chega meu irmão com a polícia. Aí ali, eu não sabia o que fazer. Saí chorando. Mas meu irmão, os dias policial e meu primo. O que eles disseram assim? Eles não disseram nada. Só foi dizer assim, ando pra frente. Aí eu andei, me levaram pra delegacia. Aí quando eu cheguei lá, passei o dia todo lá e... O restinho da madrugada. Aí de lá pra cá, eu vim pro presídio. Aí nem que eu vim pro presídio, que eu não sei mais de nada. A senhora tem quantos filhos? Eu tive sete, agora eu tenho seis. Seus outros seis filhos, onde estão? Agora mesmo, eu tô com o pai. Aí mais que assim... No que eu tô passando por tudo isso, a minha vontade mesmo era ir pra casa. Pra não estar meus filhos. Mas já como eu não posso ir... Eu vou... Vou ver se ele libera a minha entrada, só pra mim... E pelo menos correr do dia, visitar meus filhos. Eles liberam... A senhora diz eles quem? O pessoal da tribo indígena? É isso aí. Porque... Lá tava fechado. Por causa dessa... Por causa desses vírus aí, é... Aí não tava entrando ninguém. Aí eu queria pedir pra eles liberarem minha entrada lá. Fazer meus filhos. Menos o dia, já que eu não posso passar a noite fora de mamanguá. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sou mãe. Eu não consigo entender, nem de longe, a sua dor. Por mais que eu tente que ele escute e que eu tenha sofrido com a notícia que chegou da morte da sua filha, uma bebê de um ano de idade, eu não consigo, de longe, compreender e entender. Eu tentei fazer de tudo por ela. Eu vim a pé, da minha casa, pro hospital, com ela no braço. E na mente, eu não consegui salvar minha filha, não. Ela sentia o que, mãe? Ela não tava chorando. Apenas eu levei ela pro HGN, porque ela tava muito, muito branca. Mas ela, desse vomito, que ela vomitou, aí eu falei, vou levar minha filha pro HGN. Aí ela tava muito, muito branca mesmo. A senhora sabe que quando a sua bebê chegou lá, ela tava desnutrida? Eu não sei. Apenas ela, assim, botaram ela naquele batimento, ela tava normal. Bateu normal, tudo normal. Aí depois que tiraram ela de mim, aí a notícia que eu soube que ela tinha falecido. Aí eu não sei dizer como foi, que isso aconteceu mesmo. Aí a sua bebê mais nova. Me diga uma coisa, se eu lhe perguntar bem honestamente, a senhora me responde? Com certeza. A senhora já teve algum problema com bebida? Não. A senhora bebe? Tomo uma cerveja de vez em quando, mas eu não andava bebendo. O que a senhora sentiu quando disseram que a senhora tava sendo acusada de maus tratos? Eu botei a mão na cabeça e saí chorando, eu passei o dia todo chorando, eu nunca fiz com meus filhos. Tinha dia que eu tirava, assim, deixava de comer pra dar só com meus filhos. Tava faltando comida em casa? Como é que tava? Não. Não tava faltando. Por que essa bebê tava desnutrida, mãe? Ela não queria comer. Ela tava só mamando. Aí eu achava que se empurrasse comendo na boca dela à força, eu não queria fazer isso com a minha filha. Aí eu tava dando só o peito a ela. Como é que tá esse coração de mãe sem a bebê? Tá partido, né? Desde que eu cheguei lá no presídio que é chorando direto. A senhora tem alguém que possa contar? Alguém foi lhe visitar? Alguém lhe acompanhou? Ninguém. Sua irmã? A minha irmã chegou até no hospital. Quem foi ainda lá na delegacia onde eu tava em Mamon Guarque foi meu irmão. Meu irmão e meu ex-marido. O que é que eles conversaram com a senhora? Me ajudaram bastante. Dizendo o quê? Uma que, assim, ele chamou a polícia. Mas depois ele tentou me ajudar porque ele viu que eu não tive culpa, né? Primeiramente, seu irmão chamou a polícia porque achou que a senhora era culpada? Foi porque a informação que ele soube lá no hospital, que eu tinha abandonado minha filha lá. Eu não abandonei minha filha. Apenas eu só saí de lá, depois que ela enfaleceu, que a agente social mandou ir pra casa, pra depois voltar pra trazer o corpo pra gente uma pessoa. Só que ele saiu desesperado, sem saber o que fazer. E o pai das crianças, o pai dessa bebê, como é que tá? Coração partido. Tá chateado com a senhora também? Não tá, não. Ele me entendeu que, se dependesse de mim, minha filha tava viva. Por um momento que eu não tenho mais nada com ele, mas ele me entendeu, porque ele sabe que eu não sou a mal mãe. Deixa eu explicar uma coisa. A gente não tá aqui pra julgar. Não é nosso papel quanto imprensa. E eu jamais faria isso quanto mãe e mulher. A gente tá aqui pra contar a sua história. Como eu lhe disse, eu não imagino o tamanho da sua dor. Eu não tô aqui pra fazer o papel da justiça. Tá certo? Que é de dizer se a senhora tem culpa ou não. Mas perder uma filha, sua filha caçula, né? De um ano de vida. E ainda ser acusada pela morte dela. É muito forte. Por que que a senhora acredita que essa culpa recaiu sobre seus ombros? Porque eu saí do meu lugar pra ir pra Mamanguap. Sei lá, eu não sei nem o que falar, entendeu? Não sei nem o que falar, não. A senhora tá um pouco desorientada, é isso? Com certeza. A senhora foi liberada do presídio? A senhora chegou aí pra qual presídio? Eu não sei o nome, não. Foi liberada. Disseram o que a senhora? Eu... Chegaram lá e disseram, arrume suas coisas que você está livre. Aí eu saí. Sem saber o que fazer. Estava assistindo junto com você a entrevista que essa mãe concedeu a gente ontem aqui na televisão. É exclusivo, tá? Tem algumas coisas que precisam ser dirimidas, ou seja, esclarecidas aí. Primeiro ponto. O que é que o hospital diz? O que é que o hospital diz? Tá? Ela deu entrada no hospital. Com que quadro? Era quadro de desidratação ou de desnutrição? Desidratação mata e mata rápido. Desidratação. Outro dia eu tenho uma filha de dois anos, corri pro hospital. Cacau, tu me socorreu naquele dia, não foi? Minha filha vomitou cinco vezes no curto espaço de tempo e começou a desidratar. Minha esposa é enfermeira. Começou a ficar branca. Desidratação mata e mata rápido. Desnutrição, ela vai matando com certo tempo. Vai devagarzinho. Resta saber o que é que aconteceu. O que é que vai estar na certidão de óbito? Primeiro, o que é que o hospital diz? O que é que vai estar lá, discriminado na certidão de óbito da criança? Primeiro ponto. Segundo ponto. O que é que a perícia vai falar? Porque a perícia está trabalhando. Tem um certo tempo agora e a perícia está trabalhando. O que é que eu vou pedir a você da comunidade que ela mora, que ela morava, ontem ela estava aqui, sem dizer que não tinha nem para onde ir? O que é que eu vou pedir para você que me assiste agora, da comunidade dela lá? Não faça nada com ela. Desde que a justiça, que vai sair a perícia, vai estar todo mundo falando, falando, vai sair a perícia se ela dever, se ela abandonou o incapaz, se a justiça vai julgar. A polícia está investigando, a perícia está trabalhando e o juiz vai canetar. Se ela errou, o juiz vai canetar. Tem que saber o que é que o hospital disse. O que é que o hospital disse, vai dizer. A causa da morte, ela deu entrada como? Como é que estava o cofinho da criança? Porque quem é profissional da área de saúde, ao receber ela, já deve emitir um laudo na hora, porque é o momento de socorro. O que é que os profissionais da área de saúde disseram no momento lá? Primeiro ponto. Segundo, o que é que a investigação está em curso, está dizendo? O que é que a perícia vai falar? Está certo? Agora que é difícil. É difícil perder uma criança. É. Ah, comove, comove. O ontonto, a gente foi lá para a casa dela. Eu, antes de entrar no ar aqui, eu fui no programa de ontonto, assisti essa partodinha lá. O que é que os moradores falaram? O que é que os vizinhos falaram? O que é que um defendia? O que é que o outro dizia? Não estou aqui para julgar. Quem vai julgar é o magistrado, o senhor, o meretíssimo juiz. O que é que eu peço de você? Não toque nela, deixa ela viver a vida dela, até porque ela tem outras crianças que vão depender dela. Se ela errou, ela vai pagar. Se ela errou, ela vai pagar. Agora, para pegar como orientação para você que é pai, você que é mãe. Você conhece o seu filho, não deixa para correr para o hospital também, de última hora. Se seu filho está lá, ele é agitado, parou por um certo tempo, opa, fulano, peraí, está errado aqui, procura já o socorro, tá? Procura já o socorro. Tem duas coisas que precisam ser beremidas aqui. Ela morreu por desidratação, desidratação mata rato, tá? Repito, desidratação mata rato. Segundo ela, ela está dizendo que pegou, foi a pé, levando a criança para o hospital. Ninguém tinha dito isso antes. Ninguém tinha dito isso antes. Não estou aqui para defender ela, nem para acusar. Estou dizendo o que ela disse aqui, que você assistiu comigo. Tem desidratação e tem outro termozinho, desnutrição. Desidratação mata rápido. Quem é profissional da saúde sabe. Desidratação, diarreia, vômito, vai matar rápido. Tem que correr logo. Desnutrição leva sim um tempo. Você vai perdendo as forças devagarzinho. Vamos aguardar. Esse é o nosso papel. Deixa eu dar um recado aqui para você agora. Falar de... Deixa eu agitar aqui, Cacau.